Cuidado, clara e perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução Cuidado, clara e perigo, eu te prometo carinho e muitas noites de amor e de paixão Cuidado, clara e perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução Cuidado, clara e perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução Vai recebrando o gostoso, tá ficando perigoso, venga não Eu gosto desse perigo, vem arriscar comigo a paixão Cuidado, clara e perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução Cuidado, clara e perigo, eu te prometo carinho e muitas noites de amor e de paixão Alô, caminho diva, tá sofrendo por amor? Nossa questão é que a mulher quer brincar comigo, rapaz Então toma cuidado, que tá ficando perigo Vão lá, assista comigo, se bora cantar No seu mar eu fugindo, me der pra essa eu chego Todo carinho do mundo eu quero te dar Pode estar esperando, daqui a pouco eu chego a moto E vou comigo dançar Vai ver que eu damos o apoio, tá ficando perigoso Vem canal, vem canal Eu gosto desse perigo, vem arriscar comigo a paixão Cuidado, clara e perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução Cuidado, clara e perigo, eu te prometo carinho e muitas noites de amor Eu te prometo carinho e de paixão Cuidado, clara e perigo, eu te prometo carinho e muitas noites de amor e de paixão Cuidado, clara e perigo, eu te prometo carinho e muito feliz